Vovô, hoje é o dia internacional da felicidade. Vixe Maria! Que legal! E ó, por isso, você vai fazer hoje três coisas que você gosta. Uma, ir na missa. Você já foi na missa. Segunda, tomar uma cervejinha. Você já tomou uma cervejinha. E terceira, pra finalizar, você vai passar no médico daqui a pouco. Passar no médico o quê? O quê? Tem consulta daqui a pouco. Você vai passar no médico. Vou te levar no médico. É o dia da felicidade. Você vai fazer as coisas que você mais... Acho que você tá ficando maluco. Gente, médico, vô. É por telemedicina. É pela Estar Bem, pelo aplicativo. Não precisa se preocupar. É aqui dentro de casa. Vovô.